Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. No Brasil, uma a cada 550 crianças nasce com uma malformação craniana conhecida como fissura lábio-palatina. No Boletim da Saúde desta semana, você vai conhecer algumas pessoas que vivem com essa condição e vai saber também como é importante não interromper o acompanhamento médico. Tawani tem 18 anos e desde bebê é acompanhada por vários médicos para um tratamento que ainda não tem data para terminar. Ela nasceu com uma má formação no rosto, chamada fissura lábio-palatina, uma condição reparável através de um tratamento multidisciplinar, mas que impacta fortemente na vida de quem nasce com ela. Pelo fato de a gente ser considerada diferente, eu acho que a gente vai chamar a atenção sim, onde a gente chegar, pelo fato de a gente ser diferente. E para me tratar isso, eu... Ah, tipo, eu falar, isso é só a fase. Uma hora vai passar, tudo vai passar. As fissuras ou fendas lábio-palatinas acontecem quando o rosto do bebê não é formado como deveria durante a gravidez. É quando falta um pedacinho do lábio, o que conhecemos como lábio leporino, ou quando falta o palato. Há também os casos em que faltam os dois. A fissura pode ser identificada na ultrassom, quando o pré-natal é feito de forma adequada. E o diagnóstico precoce é fundamental para que a criança receba o apoio necessário. Ao mesmo tempo que o bebê está sendo formado, a fusão que deveria existir entre as partes, ela não ocorre. Então, pela própria complexidade das estruturas, nós temos essa situação que ela impacta realmente na vida do ser humano. Fissurados podem ter dificuldade de fala, deglutição e audição, por exemplo. Para corrigir a fenda e dar a quem tem fissuras as funcionalidades comuns da face e da garganta, é preciso um tratamento continuado, com vários tipos de profissionais. O tratamento dele envolve vários segmentos. Tanto segmentos cirúrgicos, com cirurgião plástica, com otorrino, com pediatra, como segmentos ambulatoriais, com o dentista, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, para cuidar dos aspectos emocionais desses pacientes. Um fissurado pode ter a voz anasalada e a dicção difícil de ser entendida, se não continuar o acompanhamento. Diego parou o tratamento da fonoterapia ainda adolescente. Mas quando admitiu a importância de continuar a terapia, mudou também a percepção que tinha de si mesmo. Quando eu admiti para mim mesmo que eu precisava melhorar a minha fala, parece que a minha relação com essa minha deficiência mudou. E aí eu aceitei, assim, perfeitamente. Então hoje eu tenho muita tranquilidade para explicar para qualquer pessoa que vem me perguntar. Ah, deixa eu ver seu aparelho. Ah, como é que você fala seu aparelho e tal, que dá uma diferença. Então, assim, hoje para mim é um assunto bem natural. No Brasil existem 28 centros de tratamento de malformações crânio-faciais espalhados em quatro regiões. Para garantir o acompanhamento, basta procurar o mais próximo da sua cidade no portal do Ministério da Saúde. O SUS oferece tudo gratuitamente, de cirurgias às terapias complementares. Acompanhar a evolução dos pacientes desde o nascimento até a vida adulta é recompensador. E a família é fundamental nesta caminhada. O que mais impacta na vida deles é essa adesão no tratamento. A família reconhecer a importância de estar acompanhando, de estar apoiando, e que o tratamento é longo, mas ele é necessário. Estou dando aula e gravo aulas ao vivo que são transmitidas no YouTube. Então, por exemplo, esse desafio seria um desafio inviável se eu não tivesse feito o meu tratamento. Eu também tenho minha mãe, eu tenho minha irmã mais velha, e as minhas primas. Sempre que, tipo, quando eu estou triste, quando alguma coisa acontece, eu sempre falo para elas. Aí ela sempre me ajuda, eu falo coisas, e aí, passa. Você sabia que maus hábitos, como beber e fumar, podem provocar o câncer de boca? Pois é, por isso você vai saber agora como prevenir e identificar esse tipo de tumor. Você sabe o que é câncer de boca? O câncer de boca é uma doença comum entre a população brasileira, e acomete a região da cabeça e pescoço, podendo ter uma devastação muito grande. Este câncer é mais comum em homens, acima dos 40 anos, com histórico de uso excessivo de bebidas alcoólicas e de cigarro. Mas a incidência do câncer de boca está associada também ao uso de outros fumos e ao vírus HPV. O maior sinal do câncer de boca normalmente é um ferimento parecido com uma afta, que evolui rapidamente e pode afetar a mucosa, a língua, os lábios do paciente. O principal sintoma é a não cicatrização. Mas se diagnosticado cedo, o câncer de boca tem cura e o tratamento pode ser feito pelo SUS. Por isso, fique atento. Caso perceba alguma alteração na boca, não tente medidas caseiras. Procure imediatamente um profissional de saúde. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia.